Bom dia meus amigos A gente tá fazendo mais um vídeo hoje, nessa manhã Né, manhã de sexta-feira, o sol tá bonito Né, que a paisagem tá linda aqui, ó Fazer mais um vídeo aí pra vocês aí do nosso canal aí O canal Pomai Vlogs, Danilo Faria E vai ser no nosso terreno Olha a ladeira que eu subi, pessoal Olha lá Lá embaixo É isso aí Até daqui a pouco, fica aí E 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 aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal É muita pedra como essa aqui O solo de pedra Entendeu pessoal? Se inscreva no canal É muita pedra como essa aqui